Hoje é festa! Deputada, como a família recebe homenagem? Olha, a família recebe homenagem hoje. A família recebe homenagem hoje. Essa é uma homenagem que reflete a trajetória do Rio de Janeiro. Ele amava os pais atrás da história, né? Não só como uma forma de belenar a cidade, como uma preservação do mundo, mas sempre um espaço de homenagem, mas sempre um espaço de qualidade do mundo, que é uma homenagem sensível, humana, que é resgada.